Capítulo 10 de Lucas Nós iremos ler a partir do verso 38 Diga assim comigo Ou se você puder dizer para a pessoa que está do seu lado Diga assim, eu sei que está difícil Mas Deus pode Quem encontrou Lucas 10 e 38 O que é que diz aí na Bíblia de vocês? Um, dois, três Ah, vocês acharam mesmo, então eu vou continuar Vocês acompanham com os olhos E certa mulher por nome Por nome O recebeu E tinha esta Uma irmã chamada Maria A qual assentando-se Também aos pés de Jesus Diga comigo, também Aos pés De Jesus O que é que ela fazia? O verso 40 diz assim Marta, porém Estava distraída Em muitos serviços E aproximando-se Disse Senhor Jesus Não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha Ou só? Diz-lhe Pois Diz-lhe Pois Que me ajude E respondendo Jesus Diz-lhe Marta, Marta Diga comigo Marta Marta Estais ansiosa E afadigada Com muitas coisas Mas Uma só É necessária E Maria Escolheu A boa parte A qual Não lhe será Tirada Vamos escolher A melhor parte O melhor momento do dia Da noite Que nós vivemos Os momentos mais Felizes E mais bem Aproveitados Ou o tempo Melhor aproveitar Do nosso dia A dia Das nossas 24 horas Sabe qual é? O tempo que nós passamos Com Deus Conversando Com Deus Parando Para ouvir A sua A sua Palavra Nesta passagem Bíblica Nós somos Informados Pelo texto Que o Senhor Jesus Ele Que já era amigo Desta Família Tanto é Que ao passar Nas proximidades Da casa De Marta De Maria E de Lázaro A Bíblia diz Que Marta O recebeu Em sua Casa E Jesus Entra E com certeza Ele não estava Sozinho Ele estava Acompanhado Dos seus discípulos E Jesus Não sabia Falar De outra Coisa A não ser Do seu pai Da obra Que ele tinha Aqui na terra Ele não tinha Outra palavra A não ser Dizer As pessoas Que o reino Dos céus Havia Chegado Jesus Não conversava Fiado Jesus Não jogava Conversa Fora Aleluia Mas ele Aproveitava Sempre Cada oportunidade Que tinha Para falar Dos céus Ninguém melhor Do que Jesus Para falar Do que isso Porque ele Veio de lá E Jesus Entra Na casa De Marta E de Maria E a Bíblia Diz que ele Começa A conversar A falar A pregar A dar um sermão E a irmã Maria Fica preocupada Escute isso Ansiosa Ansiosa Afadicada Chegou Visita Em casa Eu sei Que Boa parte Das irmãs Aqui São assim E é o normal Sim ou não Chegou Visita Em casa Nossa Quando É uma visita Que não avisa E pega Às vezes A pessoa Despreparada Meu Deus Tem uns Que vai Esconder Nas coisas Ali Se a pia Tiver suja Meu Deus Do céu Por que Que eu não lavei Esse negócio Ontem à noite A coragem Faltou Ou a canseira Pegou É assim Eu imagino Que Jesus Não tinha avisado Naquela época Pregador João Antônio Não tinha celular Não tinha smartphone Pra mandar um zap Ó Vou passar Vou tá passando Vou tá pregando Nessa região Maria E Marta E eu vou passar aí Pra gente tomar um café E Jesus chega Eu imagino Que Maria Ficou Preocupada A Bíblia Diz que ela Ficou ansiosa Na versão Corrigida Diz que ela Estava Distraída Mas essa Distração Significa Que Que ela Não quis Voltar Não deu Atenção Pra visita Ela ficou Preocupada Nossa Imagina Que ela Até sabia O que Jesus Gostava De comer Ó Jesus Vou fazer Um bolinho Aqui Com café E nós Vamos Tomar E ela Ó Ó Marta Você não vai Me ajudar Não Ué Esse tanto de gente Chega aqui em casa Agora É igual Aquelas mulheres Faz com o marido Aqui Às vezes Põe ele doido Vem pra cá E tal Você saiu Deixou sozinho Com a visita Aqui E tal Ficou pra lá Tá A preocupação Escute isso aqui Pra que você Não entenda Diferente Aquilo que eu quero A mensagem que Deus Propôs no meu coração Pra compartilhar com vocês A Bíblia diz Que Que a irmã Marta Que foi quem recebeu Jesus na sua casa Ela vai cuidar Dos afazeres Ali Sua preocupação Estava nas coisas Que estavam pra ser Feitas ali Inclusive Ela queria servir Jesus Era pecado Ela servir Jesus Ela ter essa Preocupação Sim ou não Eu não estou Querendo dizer aqui Que a irmã Tem que deixar De lavar vazia Deixar de passar A roupa Do veinho Sabe Eu vou fazer Obra Não Há um tempo Há um momento Pra tudo Só que nós Precisamos saber Separar as coisas Hora de adorar Hora do culto É hora do culto Se não deu pra fazer tudo Aí O que Jesus quer de nós Eu aprendo essa lição Jesus Não queria ser servido Naquele momento Ele queria servir Porque Em primeiro lugar A Bíblia diz Que ele veio Para servir Em outra passagem Ele diz Que o alimento dele Evangelista Waldson Era fazer Minha comida Minha bebida É fazer A vontade Do meu pai Jesus falou Foi isso que ele disse Mãe Maria A minha comida Minha bebida É fazer A vontade Do meu pai Ele queria servir E Marta Que poderia ter falado Não, depois eu lavo isso aqui Jesus queria a atenção dela Muitas das vezes Deus está querendo A nossa atenção Muitas das vezes O marido Está querendo a atenção Da esposa Muitas das vezes A esposa Está querendo a atenção Do marido Como é que estão Os teus ouvidos Para ouvir Eles estão Prontos Para ouvir Porque tem gente Que ele não A prontidão dele É para falar Eu considero Uma das tarefas Mais difíceis Essa tarefa Ouvir E tenho me esforçado A cada dia mais Para aprender Com o Senhor Jesus Aprender a ouvir Porque as vezes A deprê Da sua esposa Da sua companheira Ela não vai precisar De remédio Para ser curada Essa frustração Essa ansiedade Pode ser curada Com o ouvidão Bem disposto Para ouvi-la Quando nós somos ouvidos Irmão Não é bom ser ouvido Quando você tem uma coisa Para compartilhar com alguém E você encontra alguém Para te ouvir Para falar Quem sabe A ser das suas mágoas As suas tristezas Não perca a oportunidade Quando você tiver A oportunidade De se colocar Diante de alguém Para ouvi-lo Para ouvi-la Isso é muito bom O Senhor Jesus Queria a atenção Da irmã Marta E ela estava Afadigada Inclusive Chegou em Jesus Falou Jesus Fala com a minha irmã Para ela vir me ajudar aqui Jesus falou Não Ela escolheu A melhor parte Ela escolheu A boa parte E inclusive Essa parte Que ela escolheu Que é a boa parte Não lhe será tirada E Jesus falou Para Marta Marta Tu estás ansiosa Tu estás Afadigada Marta Olha aí Irmão O que o texto diz Verso 40 Marta Andava distraída Em muitos Serviços Ah Jesus Está falando Então Jesus Não quer que nós Trabalhe Irmão Eu já disse Tem hora Para tudo Mas não se embarasse Ah eu trabalhei Eu não acho bonito Quando alguém Fala assim Ah hoje Eu fiz Tantas horas extras Eu já vi tantos Casamentos que acabaram Por causa de horas extras Por causa da hora Ganhou um pouquinho a mais Ganhou um dinheirinho a mais Mas a sua família Viu sacerdote da sua casa Como é que está as coisas Na sua casa Como é que está a coisa Lá na sua casa Como é que anda Como é que está Você está em pé de briga Com a sua esposa Vocês estão bem Você é aquele que Só Só Vai lá E usa a sua casa Como um lugar Onde você vai Simplesmente para satisfazer As suas necessidades E ponto final E você não está nem aí Com nada Como é que está você homem É você Como é que está a tua vida Como é que está a tua casa Como é que estão os seus filhos Porque Deus Ele vai nos cobrar Ele nos deu uma herança Chamada filhos E nós temos uma responsabilidade Para com eles Deus sabe Por onde você tem andado Com quem você tem falado Como está a tua vida Deus está te vendo Viu Dentro do carro Entre quatro paredes Os olhos de Deus Estão em todo lugar E Ele acompanha Os bons e os maus Ele nos acompanha O tempo todo Você pode até Se fingir de bonzinho Aqui comigo Mas Deus sabe Se você é bonzinho Só aqui na igreja Mas se é bonzinho Também em casa Se é aquela pessoa Que sabe realmente Ouvir as demandas Dos nossos filhos Da esposa O secularismo Tem tomado conta Das escolas E às vezes até De igrejas E se nós descuidarmos E não ensinarmos Em casa Os nossos filhos Não fortalecemos O nosso lar Nós podemos ver O nosso lar Desmoronando Quantos pensando Em divórcio Em separação Quantos vivendo juntos Separados Divorciados Marta, Marta Tu estás Distraída Em muitos serviços Tu estás Distraído Com muitos Arquivos No celular Com muitas Mensagens Para ver Nós damos conta De passar Uma hora Duas horas Diante do celular Vendo mensagem Mas não damos conta De ouvir a esposa Meia hora Sim ou não? Eu falei nós Você passa Duas horas Vendo mensagem Mas não dá conta De sair Com a sua esposa Uma descamarada Graças a Deus Que não é Não é essa Nossa realidade Mas esses dias Eu falei isso No aniversário Que eu participei Ali até Tinha muitas pessoas Não crentes E Deus Me fez lembrar Que há muitos Homens Que trocam As suas esposas Os seus filhos O seu lar O ambiente Ali do seu lar Pelos amigos Da cachaça Gastam Duzentos Trezentos Às vezes Por final de semana Mas não tem coragem De levar a mulher Para comer uma pizza E quer que Chega em casa E a mulher Estou te esperando Tem uns camaradas Que casam Mas parece que É para viver sozinho Porque eles Amam mais os amigos Do que a esposa Do que os filhos Tinha que casar Com um amigo Será que não tem Ninguém assim Aqui hoje Não Que ama mais O amigo Do que a mulher Que ama mais Os deleites Do que o seu lar A sua casa Uma hora A casa cai Essa casa Construída Sob a areia Ela cai Porque ela não tem Alicerce Nós precisamos Tomar uma providência Na nossa vida E parar de vivermos Muitas das vezes Uma coisa Aqui na igreja E outra Em casa Deixamos Deixemos de lado As distrações E coloquemos Ordem Naquilo que está Em desordem Eu vim Eu vim para a igreja Aproveitar o mundo Depois Quando eu estiver Mais velho Agora não E pensam Ou se esquecem Que nós podemos Partir a qualquer momento Deste mundo E ele até citou E ele até citou o exemplo Daquela tragédia Lá em Brumadinho E tantas tragédias Que tem acontecido Que tem acontecido No nosso dia a dia Quantos Que começaram O ano Mas já partiram Para a eternidade Oh irmãos Nós estamos Na fila Eu tenho imunidade Tem uns que parecem Que até imune A morte Oh irmãos Nós estamos Nesta caminhada O que é que tem Distraído O que é que tem Chamado a sua atenção E causado distração Tem te colocado Ansioso Que você De tão ansioso Você não consegue Se programar Para parar E ouvir A palavra Como a irmã Maria parou Ela parou Para ouvir A sua palavra Por que que nós Devemos parar Para ouvir A palavra Hein irmãos Abra sua Bíblia em João Evangelho de João Capítulo de número 6 E o verso De número 63 Evangelho de João Eu já estou Concluindo Não serei Extenso Nessa palavra Nessa Meditação Que estamos fazendo Capítulo 6 Verso 63 Nós vamos ler A parte B Do versículo Depois do ponto e vírgula A parte B Olha o que diz João Capítulo 6 Verso 63 Parte B As palavras Que eu vos digo São Espírito de vida É tremendo isso Irmãos As palavras Que são pronunciadas Ou que são lindas Porque aqui está A maior profecia Que Deus já deixou Que Deus já deu Que Deus nos deu A palavra de Deus E quando esta palavra Está sendo pregada É Deus falando conosco É Jesus Nos instruindo E elas são Espírito de vida Ela nos levanta Ela nos põe de pé Porque a palavra Que Jesus nos disse É Espírito de vida O inimigo faz de tudo Para nós Não nos debruçarmos Ou Não nos colocarmos Diante dessa palavra Não é mágico Não É poderoso É mistério Há poder Há poder Quando estamos Ajoelhados Há poder Quando estamos De joelhos dobrados E há poder Quando nós estamos Diante da palavra De Deus Nós estamos Diante Da vontade Da palavra De um Deus Que vela Jeremias diz Que ele vela Para cumprir A sua palavra Irmãos Que não venhamos Deixar Que a ansiedade Que a distração Nos roube a melhor parte Jesus diz Que a melhor parte É sentar-se Para ouvir A sua palavra Tem gente Correndo De um lado Para o outro Alguns até Se descabelando Alguns até Perderam O sentido Da vida Não conseguem Visualizar Um vislumbre Daquilo que Deus Tem para nós Por mais Que seja dura Essa realidade Que nós estejamos Vivendo Irmãos Não dá para comparar O que Deus tem preparado Para aqueles Que o amam Olhe para o Senhor Olhemos para o Senhor Nosso Deus E não nos deixemos levar Por nada Que queira roubar A nossa atenção Marta, Marta Verso 41 Tu estás ansiosa E afadigada Com muitas coisas Se tiver aqui Alguém assim Também Ansioso Afadigado Eu tenho que fazer Aquele negócio Eu tenho que comprar Eu tenho que fazer E tem gente Que nem dorme Escolha a melhor parte Estar aos pés Do Senhor Porque é bom Estar aos pés Dele Onde Jesus está Tem milagres Onde Jesus está Tem cura Tem restauração E é por isso Que o inimigo tem feito De tudo Para as pessoas Não ir às vezes A um culto Onde essa palavra Será ministrada Porque é uma grande Possibilidade De restauração De transformação Quando isso acontece Vocês já viram Que há pessoas Que tem uma disposição Tão grande Para ir para qualquer Outro lugar Se alguém chamá-lo Para ir a uma festa Para ir fazer qualquer coisa Para um lazer Para distrair Quando fala Vamos à casa do Senhor Vocês já viram Quantas desculpas As pessoas colocam Você acha que isso é normal? Não é E como é que nós Ajudamos as pessoas nisso? Orando E consagrando Jejuando por elas Pedindo a Deus Para abrir os olhos Porque ninguém Pode salvar ninguém Nós não temos Condições de nós mesmos Mas o Espírito Santo tem Ele ainda convence Do pecado Da justiça E do juízo Vamos estar em pé Para nós orarmos? Quantos que chegam no culto Pega um celular Vai lá para fora Eu já vi Jovens Tão fadigados No culto É tão interessante Que Marta Além de não querer Parar para ouvir Jesus Ela ainda foi lá em Jesus E falou Jesus Minha irmã aí De boa E eu aqui Olha Jesus Olha com ela aí Jesus está falando Minha filha Depois que nós conversarmos Depois do culto Você vai lá Faz o café Tranquila Fiquem pais Porque Eu tenho uma palavra Para a tua vida Tem gente que vem Para o culto Mas não participa Do culto Perde o culto Perde a palavra Como Marta perdeu Jesus estava na casa dela A salvação A salvação Estava dentro da casa O salvador Aquele que tem Palavra de vida eterna Palavras que são Espírito de vida Estava dentro da casa dela E ela estava ali Ocupada Fadigada Você não ia querer Aproveitar a oportunidade Para ouvir Jesus Jesus chegou aqui em casa Jesus você não vai reparar não Mas eu quero te ouvir Muito tempo A minha alma está com sede Eu quero te ouvir Foi isso que Maria disse É por isso que ela se assenta Para ouvir Jesus Eu não sei como é que Andam as coisas na sua vida Na sua casa As palavras de maldição Que um dia você ouviu Porque não tem uma coisa Para matar Mais do que a língua A língua Essa bichinha É difícil de segurar Tem hora que a gente fala assim Eu não vou falar Mas quando vê Nós já falamos A Bíblia diz Que ela é como Uma faísca Que incendeia Todo um bosque Toda uma floresta Você ficou sabendo Fulana O que? Ah Não sei se eu te falo Porque Ah vou te falar não Ah você já começou Fala Você não está sabendo não Ah não Vou te falar não Depois você me liga Depois Vamos peneirar Vamos peneirar Aquilo que nós ouvimos Ô fulano Você veio me falar O que você veio me falar É verdade? Uai eu não sei É verdade eu não sei Então não precisa Já não passou Na primeira peneira Acrescenta Vai trazer algum Precisamos peneirar E andar com quem nos levanta Porque tem gente que só nos leva para baixo Só chama gente para pecar Ah fulana Por que você não põe aí um Negocinho diferente Estava conversando com a Marlene E ela falando Quanto Parece que a gente chama O crente Ele incomoda Onde ele chega As pessoas Sabe que você é crente Fala Tal do crente não fala nada não Aí olha lá Dando dinheiro para o pastor Ladrão lá E começa É só ver a gente É só saber que tem um crente perto Que aí começa É E Jesus olhando de braços abertos Dizendo Pai perdoa Porque eles não sabem o que fazem É o exemplo que a gente tem de Jesus Está falando mal Está dizendo que ele não é E Jesus está falando assim Perdoa 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 Foi essa palavra que Jesus deu Quando estava lá na cruz As pessoas zombando e dizendo Desce da cruz Jesus Que aí nós iremos crer E Jesus simplesmente Ô pai Perdoa eles Ô irmão Só Deus para nos dar essa graça Porque nós E nós mesmos Nós não temos condições Mas quando esse amor Vem morar dentro de nós Nós perdoamos Até quem nos feriu Sem que nós tivéssemos Feito nada Eu não sou melhor Do que Jesus Eu não sei se tem alguém aqui Que se considera melhor Do que ele Mas Jesus falou Que assim como tentaram ele Vão nos tentar Assim como Perseguiram ele Vão também nos perseguir Porque O discípulo Não é maior Do que o seu mestre Vamos orar Vamos orar Vamos orar Senhor Nós não queremos ser Crentes conformados Com este mundo Não queremos ser Ou ter a mesma atitude Que Marta teve Diante daquela situação Diante daquela circunstância Marta ficou distraída Marta ficou preocupada Marta não quis Parar para ouvir o Senhor Mas hoje à noite Esse povo parou Jesus para te ouvir Esse povo parou Para ouvir a tua palavra Palavra esta Que é Espírito de Vida E se tem alguém aqui Senhor Que precisa ser vivificado Que esta palavra Venha ao encontro De cada coração E traga a vida Traga a vida Traga a vida Caia por terra Todo mal Caia por terra Todo mal Toda mentira Todo pensamento De divórcio De suicídio Caia por terra Toda armadilha Caia por terra Agora Pelo poder Que há no sangue No nome de Jesus Toda enfermidade Bata em retirada Agora Pelo poder Que há no sangue De Jesus Amém? Queridos Todas as vezes Que você Vier para o culto Venha vazio Vazio das coisas Deste mundo Se prepare E diga sempre Ao se vestir Ao se preparar Para o culto Eu vou ouvir A voz do meu pai Ele está lá Naquele culto Eu vou ouvir Eu vou ouvir